Elas vem com a camisa da Gucci, tira, curte, gira Uns produtos ilegais que parecem mentiras Cem mil na mira, dez caras na mala Peça no fogo da mobília, cuida do que fala Eu deixei uma na sala, duas na bala O Denis Lowe, Double Cup, Marçal Atlas vs Rocket, Atlas começa Quem quer batalha boa, digitação Yeah Vai, 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 vai Aí Bobita, a disfacção que isso é um sonho pra alguns É um sonho pra alguns É um sonho pra alguns, mas o meu continua E pelo jeito se eu paro aqui, sabe que isso é retardado Seu sonho paro aqui, eu sou Fred Kruger Parece que o sonho continua até acordado Logo, você fala que é sonho pra alguns Entendi porque agora não faz poesia Pode até ser sonho pra alguns Só que você tá muito lento Entendi porque sua rima é de net de padaria Ou você nunca aqui vai pegar Você podia aprender a contar É net de padaria Que nós não atura Mas você não entendeu Eu sou emite de quebrada Normalmente muita rima e muito pouca estrutura Ah, você tem pouca estrutura Por isso que agora rimando Pede nessa ação Entendi porque você tem pouca estrutura Por isso que nunca vem com a construção Nunca aqui vai pegar Por isso que agora eu faço rima pra alucinar Não é questão de construção Te quero meu tudo É que é nesse momento É que atrasina tudo que você pensa Atras, descontroi pensamentos Entendeu porque eu sou melhor que você E de rima é muito fácil Eu digo que eu faço e não sabe fazer Ah, você descontroi Por isso que agora rimando Esse que é um incentivo Enquanto você me estranha Eu vim para aprender Por isso que você já tá com bloqueio criativo Você nunca aqui vai pegar Por isso que agora já vim te matar Eu falo até que é bloqueio Por isso que a sua mente é afir Que o Pablo Escobar Só que não é bloqueio Sabe que agora você é pivete Isso é carta uno Passando seus versos jogar um mais set Mas não para Não dá pra você Não é bloqueio Sabe que isso A rima é sumba Só que isso é aflita Eu tô acelerando e vou ser bloqueado na curva Ah, você pode até falar Que a carta é de uno Por isso que rimando Agora você é muito fraco E por isso vai virar free game Se o quesito é uno Usar reversos Entendi por que você tá rimando Mais de uma vez Ó, você nunca vai pegar Por isso que se o quesito é uno Você nunca aqui vem para ganhar O Atlas atacou Rocket respondeu Um minuto para vocês decidirem aí Galerinha Um a zero O Atlas Certo, mano Rocket terminou Rocket começa Vai que vai, moleque Doidou Amassa, cachorro Satisfação acima de tudo Ó Vou te explicar uma fita Seu otário Por isso que agora Você nunca sabe rimar Você pode até ser o Atlas Então fala de trás pra frente Porque eu sou o obstáculo Que você nunca vai saltar É, eu não vou tacar o obstáculo Você sabe Você nunca vai ser misgui Muita gente Me disse isso Na minha vida E hoje eu tô aqui Só que uma fita Você não conseguiu entender Se eu vou pular Ou não entender Se eu vou pular Não é você Ah, entendi Esse daqui Que eu improvisado Você hoje tá aqui Você é da ISTEP E depois fala Que o sorteio não é roubado Aí, você nunca Que vai entender Por isso volta pra escola Fala até de obstáculo Você não vai saltar Porque eu sou o quebra-mola Sabe o que é engraçado Não é sorteio roubado Eu me esforço muito Pra sempre eu poder treinar É que eu me esforço pra caralho Eu preciso de uma chance Quando eu consigo enxergar Alguém que não conhece Pra criticar Ah, você se esforça Você é esforçado Por isso que agora, Mauro Você pode impar Você pode até falar Que é esforçado Adquire sabedoria Só que na hora de mandar Você não sabe usar Eu adquiro sabedoria Sabe por quê? Na realidade Pra ser sem inteligência É só a sua força de vontade É que eu aprendi uma fita Aqui o meu próprio saber Vem do fato de dentro De tu mesmo Simplesmente se enterei O otário É tipo força de vontade Por isso que agora Aqui, mano Você é muito fraco Agora você ouça É tipo força de vontade Só que inverte Você não tem vontade De ter força Eu não tenho vontade De ter força Você sabe ser ramela Só que isso é Star Wars De força Você veio para o lado negro dela Eu vou explicar por quê Você sabe ser mongol De Star Wars Hoje o império Contra a faca Você é a espelha negra E o poder do céu Meu pai amado Sério? Qual foi a parada? Agora? Poxa, Atlas Você falou M-Word Aí no final da rima, cachorro Como assim? Foi O pessoal da produção Que tá falando aqui, velho Como assim? O que eu falei, cachorro? A gente não pode falar palavra É uma palavra que é proibida Aqui na Twitch, velho Oxi, eu falei que era Star Wars Lado negro da força Mas eu não lembro De ter falado nenhuma palavra Proibida pela Twitch não, Bob Tem certeza, tipo Quero falar nada não Mas tem certeza Com a produção Que não foi algum engano Ou coisa do tipo Você falou aquela palavra Que rima com LOL Sabe? Que rima com LOL Com sol Sei, sei Eu falei isso, cachorro? Falou, mano Então, desculpa Eu não percebi na hora mesmo Então, cara Automaticamente Vamos pro terceiro round Tá jóia, mano? Essa palavra, galera Não, eu entendo, Bob Desculpa Não, peraí Eu só vou passar pra galera Da internet Que às vezes a galera não sabe Existe uma palavra Que é Com a palavra M E, pô As pessoas que falam ela Aqui na Twitch Tá ligado? Elas recebem ban, cara É mó treta Por conta de Desse xingamento Lá fora Ser muito, muito, muito Muito pesado Então, velho Bora pro terceiro round Aí Quero coroar Atlas Cachorro Você tinha pedido pra mim É, então fala aí Rocket Quero coroar Não, não Eu quero cara Deu coroa Coroa Abandona Aí, cachorro Você começa Atlas Versus Rocket Rocket Começa Terceiro round Bora pra cima Uhul Prestem atenção, hein, molecada Bora Eu falei de saltar Não vai adiante Por isso que eu agora Vou ser relevante Até porque eu faço Tocadilho Não sou cante Já que eu tinha falado De saltar Eu tenho teu povo Jump Não, cê não é jump Sabe que agora De rima Eu não sou réu É que atrás Tá saltando Mas não adianta Pular alto Com o sonho Beirando o céu Entende por que Cê não pode querer saltar Sabe que rima Aleia Bula Mas toma cuidado Não tenta pular Mas o que sua As perna pula Aí, ó Sabe por que Eu vou voar E com certeza Agora, mano Você não tem um conselho Na verdade Você é aqueles caras Que acreditam em terra plana Por isso que eu tô Sempre passando Sua fronteira de gelo Eu não acredito Em terra plana Cê sabe Serra Mela Mas se se acreditar Hoje pra te ensinar Eu te jogo Da beira dela Cê falou que ia voar Cê quer voar alto Mas nunca se esqueça Isso é um bom motivo Pra você ser alvejado Ah, você me joga Cadela Não tem problema Por isso Que agora eu sempre vejo Você me joga dela Vai lá pra baixo Sendo que eu sou Dante Meu próprio inferno Eu que escrevo Cê é Dante Cê escreve Em seu inferno Só que no inferno Você tá Até consegui entender Só que se cê tá No inferno Você fez por merecer Mas não é só você Mas não é só você que tá no inferno Olha quem diria Muita gente que está no inferno Passando a fome No dia a dia No dia a dia Não é tipo inferno Tô te matando com tridentes Rapaz Trampassando essa fronteira Eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou Chavstar A minha bag tá lotada De drogas pra gang Chama a tribandida Que eu quero Trampassando essa fronteira Eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou Chavstar A minha bag tá lotada De drogas pra gang Chama a tribandida Que eu quero Chama as amigas